Olá Brasil, hoje sexta-feira estamos começando mais uma edição do Conexão Brasil, é conectando você, boletim cultural tudo junto e misturado, Conexão Brasil, boletim cultural fazendo o melhor para você e aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante este final de semana e eu quero começar o programa de hoje agradecendo o apoio de farmácia Prata 1, rede big forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos, nessa você pode confiar com certeza é a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda nossa família, um abraço apertado para a família do seu Luiz Oswaldo Moreira e daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais sobre a farmácia Big Forte Prata 1, tá bom? Vamos começar agora com a programação musical, então meu diretor, meu fofucho, roda a vinheta, vai! Legal, hoje no Bar Santo Canto em Santa Bárbara do Oeste tem um show bacana, magnífico para você curtir de verdade é um show com a banda PH Pocket Show lá no Bar Santo Canto que fica na rua 13 de maio número 963 no centro da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Já amanhã sabadão tem, aliás, hoje sexta-feira ainda, calma, calma, não é amanhã não, é hoje. Tem Juarez Angelini se apresentando no Combosa House Espeto Bar que fica na rua Cristóvão Colombo 218. A partir das 7 horas da noite o show do Juarez Angelini mandando o melhor do pop rock e do rock para você. Agora sim, já amanhã, sabadão, tem a banda Deuones. Eles vão se apresentar lá no TJ Armazém que fica na rua Francisco Bueno número 47 no Jardim Europa em Nova Odessa. Essa banda maravilhosa que toca o melhor, toca e canta, né? O melhor do pop rock, do rock nacional e internacional. E olha só quem tá de volta! Dicas de leitura para você que prefere ficar em casa no final de semana. Ah, eu não quero barzinho, ah, eu não quero cinema, eu quero ficar em casa curtindo uma leitura debaixo das cobertas. Meio complicado, né? Porque tá calor, né? Ficar debaixo da coberta tem alguma coisa errada. Mas vamos lá, roda a vinheta do Dicas de Leitura, vai! Muito bem, o primeiro título de hoje ele é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, o livro de Hennen Suning. Como manter a calma em um mundo frenético porque tem ideias, tem campos da nossa mente que nós só acessamos quando desaceleramos, é? E você aí que tá aí trabalhando em dois, três, quatro lugares, tá na hora de tirar um pouquinho o pé pra curtir a família, curtir os filhos, curtir o final de semana, tá bom? E essa leitura é muito bacana pra você. Esse livro bacana pra você ter na sua casa, ter aí no seu trabalho e, claro, lê-lo também. Já o segundo título, ele é O Mundo Que Não Pensa, de Franklin Ford. É, esse livro interessante também no mundo que as pessoas estão acostumadas a não questionarem, estão fadadas a seguir a grande boiada, né? Seguir os mandamentos daquilo que nos é imposto. Ah, não! Então é muito bacana pra você ter esse livro aí na sua casa e fazer a leitura também, O Mundo Que Não Pensa. Legal! E agora aquele recado bacana, interessante e importante pro seu dia a dia, pra você que foi ao médico, ele receitou medicamento de uso contínuo ou não, farmácia manipulada, tudo isso você pode contar com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, já há 40 anos, cuidando de toda a nossa família. E olha só que bacana, comprando qualquer valor na farmácia Prata 1 Big Forte, você preenche o cupom pra concorrer na semana que vem, é, ao sorteio da moto zero quilômetro. É o sorteio da Assisbe, onde a farmácia Big Forte Prata 1 faz parte também, é associada à Assisbe, a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Então você compra lá qualquer valor, já preenche o cupom pra concorrer a uma moto zero quilômetro. Então não perca essa oportunidade, farmácia Big Forte Prata 1. Legal, feito, dado o recado, vamos agora a dicas, a dicas não, né? A programação do cinema pra você que quer sair do zero a zero com o seu mozão, com aquela paquerinha, né? Então, diretor, roda a vinheta. Nas telas do Movicom do Tiburi Shopping tem a estreia de O Palestrante. E também tem a estreia de Trem Bala. Oi, eu tô armado. Continue em cartazes o filme da Marvel, Thor, Amor e Trovão. Também em cartaz, Minions 2, a origem de Gru. Outro filme de animação que está fazendo o maior sucesso é a Liga dos Super Pets. Devia me chamar de Homem de Ferro. Não. E pra você que prefere um filme de suspense, continue em cartaz, o Telefone Preto. Um grande abraço pra vocês, valeu meus amores e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!